Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser um outro nessa história Solidão a três não faz sentido Seu amor está dividido Ele fica e eu vou embora Eu não vou embora